Eu abro esta edição do Globo News em Ponto falando sobre a morte do cantor e compositor Mr. Catra. Ele morreu ontem no Hospital do Coração, em São Paulo, por causa de um câncer de estômago. O corpo de Catra está sendo velado neste momento em Guarulhos. E é pra lá que nós vamos conversar com a repórter Adriana Perrone. Adriana, o velório vai até que horas aí, Adriana? Bom dia. Oi, Burnia. Oi, Burnia, bom dia pra você, bom dia a todos. O velório aqui vai até às 11 horas da manhã. Um dos principais nomes do chamado funk proibidão, Wagner Domingues Costa, o Mr. Catra, morreu aos 49 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Ele estava lutando contra um câncer no estômago desde o início do ano passado. Ele estava internado aqui em São Paulo e, como você disse, Burnia, morreu no Hospital do Coração. Ele deixa três esposas e 32 filhos. Após esse velório que acontece aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo, o corpo vai seguir de carro um cortejo até o Rio de Janeiro, onde ele nasceu. Mas ele estava morando aqui em São Paulo e a gente vai voltar ainda nessa edição do Em Ponto com mais informações, Burnia. Ótimo, Adriana. Obrigado que você volta já. Obrigado.